Bom, então hoje a gente vai fechar a nossa unidade 3, né? Que a gente falou sobre protetores, tratamento de estrias e celulina. Então hoje a gente vai focar na celulina, né? Que é o mal aí da mulherada. Inclusive, eu tava lendo, né? Sobre o assunto e eu até vi, assim, até algumas pesquisas, assim, que... Uma pesquisa feita, né? Com mulheres, mais de 90% de mulheres responderam que gostariam de... Tipo assim, qual que é o maior problema, né? Estético que elas gostariam de resolver. E aí a celulite, em 90, foi respondida como o segundo problema estético pela mulherada. O primeiro era a hidratação da pele. Tipo, eu queria ter uma pele mais hidratada e em segundo lugar veio a celulite. Então, assim, é uma... É uma... Afecção, né? Uma... É uma alteração da pele que leva a uma alteração estética também. E que é um problema, né? Na sociedade que vive, assim, é vista como um problema por conta dos padrões estéticos que são impostos, né? Para nós, mulheres, né? Então, hoje em dia, né? A indústria, a mídia tem trazido isso aí de uma forma mais natural, né? Assim, a presença de celulite na pele da mulher, principalmente. Porque, como a gente vai ver, é uma alteração, né? De pele muito mais comum em mulher do que em homem, tá? E a gente... E isso tem, né? Aí, nos últimos tempos, né? Tido divulgado e normalizado, né? Pela mídia. Isso é muito bom porque, como a gente vai ver aqui, é uma alteração comum, né? Então, assim... Magras, gordinhas... É um acometimento geral nas mulheres. Por conta de questões mesmo do gênero, né? Por conta de alterações hormonais, né? Acúmulo de gorduras em locais específicos. Mas, mesmo tendo todo esse trabalho aí da mídia, né? Essa normalização da celulite e tudo mais. Ainda é um tabu, né? Pra mulher ainda é uma coisa que a gente não aceita tão bem. A gente sempre se incomoda, às vezes, dependendo da roupa que a gente usa. Então, a gente vai falar um pouquinho mais profundamente sobre a celulite. Então, assim... Dentro dos objetivos da sessão, que é que vocês saiam da nossa aula hoje. Tá vendo o que é, de fato, a celulite, né? Porque nós, mulheres, a gente só sabe o que é incomodando a gente, né? Mas, fisiopatologicamente, o que é a celulite? Como que ela é causada? Como que elas são formadas? Por que que as mulheres são mais afetadas que os homens? Isso é um fato, né? Como que elas podem ser classificadas? E quais os tratamentos que podem ser utilizados pra amenizar o aparecimento da celulite? Bom, então, o termo celulite, gente, ele foi empregado pela primeira vez em 1920, né? Então, aí é um termo relativamente novo, se a gente for pensar em história da humanidade, né? E ele foi utilizado, né? Nessa época, pra descrever uma distrofia não inflamatória. Passa um caminhão, pra lembrar. Gente, eu tô grata. Passa um caminhão, pra lembrar. Passa um caminhão, pra lembrar. Foi utilizado em 1920 pra descrever uma distrofia não inflamatória dos tecidos mesentos demais, né? Dos tecidos tonos aí. Conjuntivos. Só que, aí a gente já tem uma inverdade, né? Um termo utilizado de forma incorreta. Por quê? Porque esse termo foi utilizado pra falar de uma distrofia não inflamatória, né? É uma alteração que não é causada por uma inflamação. E aí, o termo celulite, o sufixo it, ele já indica uma inflamação. Então, aí a gente já tem aí uma divergência do nome com o que é de fato. Então, gente, apesar de popularmente essa alteração na pele, né? Com essa aparência de uma casca de laranja, né? Esse relevo que acontece, que a gente conhece popularmente como celulite. Na verdade, o termo celulite, ele não é um termo correto pro que de fato é a celulite. Não se escutam, claro. Mas existem outros nomes mais corretos pro que é denominado como essa alteração aí dos tecidos, tá? Essa alteração não inflamatória. E aqui tem, né? Eu trouxe alguns termos que são utilizados e que retratam de fato, né? O que é essa alteração, que é a lipodistrofia localizada, hidrolipodistrofia ginoide, paniculopatia, edemotufia, fibroesclerótica e paniculose, liposclerose muscular, lipodistrofia ginoide e fibroedema gelóide. Na literatura científica, esse termo fibroedema gelóide é o termo mais correto, tá? Então, assim, quando vocês, por exemplo, se alguém for se aventurar aí pela área da estética, né? E for procurar livros que forem, né? Para estudar melhor, mais profundamente sobre celulite. Vocês vão ver, né? Que todos esses livros e todos os estudiosos especiais da área, eles vão retratar a celulite como fibroedema gelóide. Porque o termo celulite, ele fala de uma alteração inflamatória. Sendo que essa alteração que a gente vê, né? Para o que a gente chama de celulite, não é uma alteração inflamatória, né? É um edema que a gente tem ali no nosso tecido, na nossa hipoderme, tá? Que causa essa alteração aí de relevo. Então, o termo mais correto quando a gente vai falar dessas alterações demonstradas na figura é fibroedema gelóide, beleza? E o que é o fibroedema gelóide, né? É uma infiltração não informatória do nosso tecido conjuntivo, tá? Então, por isso que aí esse termo celulite não está correto. Porque a celulite, ela fala de uma inflamação no tecido conjuntivo, né? E a gente não tá falando de uma inflamação aqui, né? Como a gente vai ver um pouquinho mais pra frente, a fisiopatologia do fibroedema gelóide, ela não é inflamatória, tá? Essa alteração que acontece ali no tecido conjuntivo. Então, o fibro... O que que acontece, né? Nessa alteração? Acontece uma formação de um tecido fibroso que dá essa aparência de casca de laranja, né? Que é cheia de furinhos, né? Uma alteração... A pele, né? De forma geral, com alterações de relevo, né? Com a presença desses furinhos que dá essa aparência aí como uma casca de laranja. Eu gosto bem das duas fotos porque fica bem representativo mesmo. Bom, então... É uma afecção que pode acarretar dores e até imobilidade de membros. Então, dependendo do grau aí dessa celulite, né? De acúmulo de gordura, né? De edema. Pode gerar uma imobilidade aí de membro. E é considerado mais que um problema funcional, né? Como eu falei, a gente vive numa sociedade que nos cobra, né? Como mulheres, um padrão estético. Então, quando a gente não alcança esse padrão estético, né? Isso pode causar problemas de ordem de ciclo social, né? Então, problemas pacientes, né? Eu tenho uma amiga, por exemplo. Como a gente vai ver, gente? A fibra de hemogloide, ele tem um fator hereditário muito forte, sabe? E aí, essa minha amiga, ela tem essa hereditariedade muito forte, né? Então, a mãe dela tem muita celulite. Ela tem também muita celulite. E aí, ela sempre lançou mão, né? De tratamentos estéticos, né? Pra tentar amenizar. E ela realmente, você via que aquilo ali realmente era um problema pra ela. Um bloqueio pra ela. Ela não usava shorts. Ela realmente se incomodava. Então, assim, mais do que uma alteração... Uma alteração funcional ali, né? Aquilo ali limitava a vida dela de alguma forma, né? Limitou muito a vida dela. Acho que ela tem que ir pra entrar. Então, é... Então, assim, é uma coisa que a gente tem evoluído bastante, né? Assim, aceitação de corpos, né? Dessas... Dos diferentes corpos, né? E das marcas que esses corpos apresentam, né? Como o esprit, a celulite. Mas ainda é um problema, né? Que limita muito a vida da mulher, tá? Então, gente, só dando uma relembrada, né? Vocês já estão aí carecas de saber da anatomia da pele, né? Mas a gente sabe, né? Que a gente tem uma camada mais externa, epiderme, né? Tecido arterial, derme, tecido conjuntivo aí. E uma camada mais profunda, né? Que é a hipoderme, né? Que é uma camada que contém principalmente adipócitos, né? Que são células... Tecido adiposo, né? São células que armazenam gordura, que conseguem armazenar energia, né? Então, tem momentos aí que a gente precisa de energia disponível, né? A gente usa essa energia... Essa energia armazenada dentro dessas células que são os adipócitos, tá? E além dos adipócitos, né? Que assim, é o grande conteúdo da hipoderme, né? Que é a principal célula presente na hipoderme. Além dos adipócitos, a gente tem também aí uma circulação na hipoderme, tá? E a hipoderme, né? Ela é sustentada, né? A derme, na verdade. A derme é sustentada pela hipoderme, né? Que é esse texto mais profundo. Por que eu tô falando isso aqui? Porque pra gente entender também quais os componentes a gente tem dentro dessa hipoderme. E pra entender também a fisiopatologia da celulite, né? De como que acontece. E a hipoderme, dentre as camadas que compõem a pele, né? É uma camada que a gente explorou menos, né? A gente ficou aí mais focado na epiderme, na derme, Porque tinha mais a ver com as questões que a gente trabalhou, né? Com a proteção, hidratação de pele, né? Retiradas de sujeiras, né? Sabonetes. Então, a gente sempre aí tratou das camadas mais externas. Então, é a primeira vez que a gente tá falando aí mais profundamente Dessa camada mais profunda, né? Desse tecido subcutâneo que é a hipoderme. Então, só pra relembrar, né? Formada majoritariamente por tecido adiposo, né? Por adipósticos. E aí, permeada por vasos sanguíneos. Então, gente, como que a celulite, Sempre que a gente for pensar em fibroideima geloide, A gente tá falando de uma alteração aqui a nível de hipoderme, tá? Então, o que que acontece, né? Pra formação da celulite? Eu vou falar celulite que vai ser mais fácil que toda hora falar. Na verdade, eu vou falar FEG, tá, gente? Que vai ser a abreviatura de fibroideima geloide. Então, quando a gente fala de FEG, A gente tá falando de hipoderme. É uma alteração de hipoderme. E ela tem diferentes etiologias, tá? É uma alteração, pode ser uma alteração hormonal, Hereditária e tudo mais. E aí, dependendo, né, desses fatores, O que que acontece? Qual que é o resultado, né? A gente tem uma alteração desses adipósticos. Um aumento desses adipósticos, tá? Esses adipósticos, eles crescem, eles ficam maiores. E aí, a gente tem uma alteração naquela circulação. Nessa circulação do que acontece na hipoderme. Pô, gente, um minutinho aqui, peraí. Deixa eu só parar de compartilhar aqui com vocês. Um minutinho. Um minutinho, tá? Tá? Gente, desculpa. Só meu telefone tava... Era importante. Deixa eu compartilhar aqui. Bom, então, como eu tava falando pra vocês, A gente tem um aumento desses adipósticos ali na nossa hipoderme. Com isso, gente, com esse aumento dos adipósticos, O aumento do tamanho desses adipósticos, Eu tenho também uma alteração ali naquela circulação da hipoderme. Com isso, tem um acúmulo de líquido, tá? A gente tem a formação de um edema, né? Nessa circulação aqui da hipoderme. E aí, os adipósticos, né? Como você tem um acúmulo de líquido, E eles aumentam de tamanho, E ainda tem um aumento de líquido entre eles, Eles começam a se movimentar. E como eu falei, A arquitetura da hipoderme, Ela é importante pra sustentar a minha derme, tá? E aqui, a gente tem o tecido mais profundo da derme, Que é cheio de fibras colágenas. Vocês lembram que aqui tem mais fibra colágena que na parte de cima? É cheio de fibras colágenas. E aí, o que acontece? Quando você tem a movimentação desses adipósticos, né? Que estão em maior tamanho, E a gente tem um acúmulo de líquido ali, Que ele começa a se movimentar. Esse colágeno aqui do tecido da derme, mais profundo, Ele começa a também perder sua estrutura. Por isso que a gente tem alterações de relevo. E aí, tem o aparecimento da celulite. Então, basicamente, é isso. A gente tem ali uma formação de um edema na hipoderme, né? Aumento de adipósticos. E aí, com isso, os adipósticos começam a se movimentar ali nessa camada, né? E aí, esse colágeno, ele pede o seu esteio, né? Essas fibras colágenas. E com isso, começam a ter alterações de relevo. Algumas ficam mais inclinadas, outras ficam mais pra cima, né? Você tem uma alteração ali estrutural dessas fibras colágenas. Que dá essa aparência de casca de laranja que a gente vê no féril. E aí, é muito interessante a gente entender como que acontece essa alteração. Porque a gente consegue também entender como que os principais ativos, né? E tratamentos da anticelulite vão funcionar. Porque aí, na vida, você já deve ter ouvido falar que a tratamento celulite, a gente sempre lembra de massagens, né? De ativos que vão melhorar ali essa circulação dessa camada mais profunda da pele. Então, por isso que os ativos e os tratamentos anticelulites, eles estão muito relacionados com alterações de vasculatura. Porque o objetivo vai ser sempre tentar vasodilatar, né? Pra poder diminuir, né? Esse edema, né? Fazer o aumento da permeabilidade vascular pra esse edema, pra essa água que tá acumulada, né? Esse líquido que tá acumulado ali no tecido, poder, né? Ir pros vasos, né? E a gente ter uma diminuição desse excesso de líquido. E a gente ter, assim, com isso, né? Uma estrutura mais firme, né? Pra suíduos de colagem. Então, basicamente, assim, antes de... De forma geral, né? É assim que acontece. É essa a fisiopatologia da celulite. Tá bem, tô bem. E aí, as regiões mais comuns, né? Pro aparecimento do FEG, né? São nádegas e coxas. Por quê? Porque são nessas regiões que a gente tem uma maior concentração de células adiposas. Então, faz todo sentido, né? Porque a gente não tá falando que o FEG, né? O fibroedema gelóide, ele é uma alteração da minha camada de hipoderme. Então, nas regiões da minha pele, que eu tenho maior hipoderme, né? Que eu tenho mais quantidade de células adiposas, né? Que esse tecido, né? Que essa camada é mais rica. Eu vou ter mais predisposição pra acontecer, né? Essas alterações aí de relevo, né? De alterações estruturais aí das minhas fibras de colagem, tá? E aí, é aquilo que eu falei pra vocês, né? O aumento, né? Do volume dessas células adiposas vai levar a uma fibrose do tecido conjuntivo, né? Vai ter uma acúmula aí de líquido, né? Intersticial. E com isso, essas células adiposas vão começar a se movimentar, né? E gerar, né? Uma alteração aí dessas fibras colágenas, tá? E lembrando, gente, que os adipócitos, né? Por que que eles aumentam, né? Eles não aumentam simplesmente também do nada. Os adipócitos são as principais células, né? Que armazenam energia. É a principal função delas, né? Armazenamento energético, né? Na forma de triglicerídeos. E aí, quando a gente não usa essa reserva, né? E armazena grandes quantidades desses ácidos graxos, a gente tem um aumento dessas células, né? E com isso, vai ter uma compressão aí das camadas da pele, tá? E aí, tem esse efeito de puxamento do tecido pra dentro, né? Que vai causando esses furos na pele, tá? Porque você perde essa arquitetura mesmo aí que consegue fazer uma base, né? Pra minha derme ali, que tá cheia de fibras colágenas. E lembrando, gente, que os adipócitos, né? Eles estão envoltos por fibras colágenas também. Então, por isso que a gente fala fibrose, né? Porque você tem uma alteração aí das células, das fibras colágenas que se desenvolvem, né? Os adipócitos. Das fibras colágenas que estão aí na camada mais profunda da derme. Então, é por isso que tem esse efeito de puxamento, né? Você tá tendo uma alteração estrutural ali dessa camada. Aqui é uma figura que a gente consegue ver, né? Visualizar essa alteração. Então, aqui é um desenho de uma pele normal, né? A gente tem aqui epiderme, a derme sendo sustentada pela epiderme, né? Que a gente tem aqui um tanto de adipócitos, né? E circulação local. Vários vasos sanguíneos aqui na minha camada mais profunda. E esses adipócitos, né? Eles são importantes para armazenamento de energia. Principalmente para liberar energia para os músculos, né? Que estão em camadas um pouco mais profundas, né? Deixa eu ver aqui. Acho que a gente já entrou. Só escutei. Eles liberam esses triglicerídeos aí para serem utilizados pelos músculos, né? Por células que estão aí para a gente se movimentar e tudo mais. Então, quando a gente tem um acúmulo, né? Desses triglicerídeos. Agora. A gente pode ver que há um aumento, né? Dessas células. Então, tá vendo que os adipócitos estão aumentados? A gente consegue ver claramente, né? Que esses adipócitos ficam aumentados. E eles estão envoltos, né? Como eu falei, por fibras colágenas. Então, a gente tem aí uma fibrose desse tecido conjuntivo e a derme, né? Porque a gente tem uma sustentação da derme pela hipoderme, né? E com isso, percebam que a gente tem uma alteração de relevo, né? Então, aqui a gente tem um relevo uma depressão, né? Da camada da derme, né? Ela desce um pouquinho mais e a moda aqui está um pouquinho mais aumentada. E por isso que está esse efeito, né? Que a gente vê casca de laranja, né? Que essa derme, ela não está sustentada de forma igual, né? Em todas as... De forma igual, não. De forma homogênea aí nessa camada, né? Nós temos uma alteração aí da hipoderme que vai puxando, né? Esse tecido, né? Para dentro. Usando esses cursos, né? Bom, então, falando um pouquinho sobre etiologia, né? A etiopatogenia do FEG, né? Então, por que que a gente tem, né? Qual que é o motivo, né? A etiologia dessa alteração. É uma alteração mais comum em mulheres comprovadamente, né? Então, homens possuem uma menor incidência da celulite. Então, assim, se a gente for comparar com até diferentes... Há uma prevalência maior de 85% para todas as ratas em mulheres, tá? Então, branco, negro, pardo, né? Todas as mulheres, de forma geral, possuem uma maior prevalência para o aparecimento do FEG. E isso se deve principalmente aos fatores hormonais, tá, gente? Então, assim, principalmente por conta do estrogênio. Então, isso já é comprovado, né? Na literatura, né? Que o estrogênio, né? Ele leva um maior acúmulo de gordura que, como eu falei, né? Se a gente tem um maior acúmulo de gordura, os adipócitos vão tender, né? Se a gente não utilizar essa gordura de forma... Do tanto que a gente precisa, né? Se a gente tiver um acúmulo de gordura, eles vão aumentar e vão causar todo aquele movimento, né? Todas aquelas coisas que eu expliquei para vocês, né? Então, isso é um fator, tá? O fator hormonal é importante, deve ser levado em consideração, né? Dessa maior prevalência que a gente vê na mulherada. Além disso, gente, a gente tem também uma alteração, uma diferença aí, anatômica mesmo, né? Eu vou falar anatômica. Que nos homens, né? As fibras que a gente tem na pele, né? As fibras colágenas, elas são mais grossas e elas têm um alinhamento oblíquo. Então, quando você tem um aumento desses adipósitos, como a pele do homem é mais grossa, as fibras, elas tendem a resistir mais. E aí, elas não... Elas tendem a ter uma menor irregularidade do que a gente vê na pele da mulher. Então, é uma diferença aí de gênero, né? De tamanho de fibra que também explica o porquê que a gente vê mais celulites em mulheres do que em homens. Então, assim, ser homem e ser mulher já é um motivo para a gente ter uma diferença aí de acometimento de... Dá-se do feio. Mas também a gente vê alterações, né? Distúrbios hormonais, né? Então, quando há um distúrbio hormonal, né? Então, um aumento de estrogênio, utilização em excesso desse hormônio e tudo mais, que vai levar... Alguma doença, né? Que leva a um aumento de estrogênio, em algum... Enfim, tudo que alterar, né? Para mais, né? De concentração desse hormônio, né? Vai levar, vai induzir também uma maior... Um maior acúmulo de gordura, né? E predispor a uma maior formação de celulite. Além disso, né? Como eu falei, fatores hereditários, né? Então, se na nossa família, né? A gente tem uma prevalência muito grande, né? De... 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 Celulite, a gente também tem uma maior... É... Predisposição para ter o aparecimento de celulite também. Então, isso também já é comprovado, né? Que é um fator hereditário. Além disso, hábitos de vida. Então, as coisas estão muito linkadas, né? Como eu falei, se... A gente está falando aí de um tecido adiposo, né? Então, se você tem muito acúmulo de gordura, né? Você também vai ter uma maior... Se você não utiliza muito, né? Essa energia, essa gordura que está sendo armazenada nos adiposos, a gente tende realmente a ter um aumento dessa célula, né? E com isso, uma alteração ali da minha hipoderme. Então, assim... É... Atividade física, né? Que vai estimular aí o gasto de energia, né? O gasto energético. Isso facilita, né? O desaparecimento de... De celulite. Se a pessoa tem o hábito, né? De fazer massagens, por exemplo. Que vai drenar, né? A minha hipoderme, né? Aquela circulação. Isso também... Ajuda, né? Há uma diminuição aí do aparecimento de celulite. Então, assim... De forma geral, né, gente? Hábitos de vida mais saudáveis, né? Que vão promover uma saúde da pele, né? Peles mais hidratadas. Isso tudo favorece a uma menor formação de celulite. Além disso, né? O uso de medicamentos também está associado ao aparecimento de celulite. Principalmente aí os anticoncepcionais, né? E como eu falei com vocês, o estrogênio, ele está muito associado, né? Ele leva ao acúmulo de gordura, né? E com isso, né? A essa alteração que a gente vê na epidemia. O que já é comprovado é que ele leva, né? Então, por isso, o uso de anticoncepcionais também é um fator importante para... Como uma etiologia importante, né? Para o aparecimento de celulite. Bom, então... Quando a gente... Agora que a gente já sabe como que acontece e tudo mais, se a gente for tratar um paciente, né? A primeira coisa que a gente tem que avaliar é o grau daquela celulite, tá? Então, a gente sabe que a gente tem celulite em diferentes níveis, né? A gente consegue perceber isso. Uma pele lisinha, de uma pele que tem só alguns furinhos, de uma pele que está muito acometida, né? Com muita alteração, né? De relevo. Então, ela é... A gente consegue classificar a celulite em diferentes graus, tá? E aí, é muito interessante a gente sempre classificar por região. Porque, como eu falei, é uma alteração de pele que está associada à hipoderme. Então, nas diferentes regiões, a gente vai ter celulite em níveis diferentes, né? Porque vai depender aí do tanto que tem até de hipoderme naquela região. Então, se a gente for tratar um paciente, é sempre interessante a gente avaliar cada região, né? Para ver o nível, o grau daquela celulite em cada região para poder, né? Auxiliar no tratamento, no melhor tratamento possível para aquele paciente. Tá? De forma geral, gente, as formas leves de celulite, né? Elas são notadas só quando a gente contrai aquela musculatura, né? Então, se a pessoa está relaxada, a gente nem consegue ver essa alteração de pele, né? Essa alteração de celulite. Em graus mais elevados, por outro lado, a presença de celulite, ela já é detectada, né? Mesmo sem nenhuma contração da pele. É o que a gente chama de casca de laranja, né? Que a pessoa em repouso, né? Sem nenhuma contração, ela já tem essa alteração de pele. Então, nesse tipo de classificação, né? Vai de 0 a 3. Então, o grau 0, né? Quando a gente não tem nenhuma alteração na superfície cutânea, né? Então, a pele é lisinha. E aí, esse grau, essa classificação é vista em pé, nas regiões do corpo que a gente tem menos hipoderme, né? Então, braço, né? Perna, canela. Nessas regiões que a gente tem muito pouco hipoderme, muita região, essas regiões de capa que é a camada da hipoderme é fininha, normalmente a gente tem grau 0, né? Que a gente vê a pele lisinha, lisinha sem nenhuma alteração na superfície cutânea, tá? E a gente, nesse paciente, a gente vai classificando todas as regiões, né? A gente vai perna, coxa, e aí, por cada região, a gente coloca o tipo de grau. E aí, né? Nessas regiões que são lisinhas, a gente realmente classifica. grau 0, não tem siluíte. Regiões que a gente tem o grau 1 é um grau brando, tá? Que, basicamente, a siluíte na posição normal, né? Sem contração, ela não aparece e ela só aparece com a contração muscular voluntária, tá? Então, é uma pele que é plana, né? Nas regiões, nas condições de não contração, mas se você contrai, né? Aquela musculatura, você consegue ver aí uma alteração, né? A presença do febre. Grau 2, né? Já é um grau moderado. É uma siluíte que a gente consegue ver sem uma contração muscular, né? Então, a pessoa em repouso, né? Sem contração, ela tem, a gente consegue ver essas alterações na camada da pele, tá? E pode ou não haver alteração na sensibilidade, né? Pode gerar aí até uma uma sensação de dor mesmo, né? Naquela região, mas não é obrigatório, entre as. E o grau 3, né? Que é um grau considerado como grave, é que nós temos ondulações características de celulite independente da posição. Então, se a pessoa tá em pé, tá sentada, tá deitada, a gente vê, né? Essas alterações, essas ondulações, esses tudo. E aí, a pele fica tão plácida, Então, alteração tão forte, né? De relevo que essa região pode ficar dolomida, né? E rugada. Além disso, gente, a celulite, ela pode ser classificada de acordo com as alterações histológicas e clínicas, tá? Então, também vai do grau 1 ao grau 4, né? São 4 graus. No grau 1, em termos histológicos, né? É um grau mais leve, né? O paciente, ele é assintomático, né? Quem possui o grau 1 são assintomáticos. Você vê um espessamento da ADN, né? Um aumento da permeabilidade capilar, microhemorragia, alterações dos adipócitos, hectasia capilar, vênulas pós-capilares com microaneurismas. Então, é basicamente fazer um corte, né? Da ADN, das camadas da pele daquela pessoa e ver o que está acontecendo ali em termos histológicos. Então, no grau 1, a gente consegue ver isso. É uma alteração bem leve. No grau 2, a gente já vê uma hiperplasia, uma hipertrofia de estruturas pédia de fósforos, né? Então, um aumento, né? Bem importante, né? Dos adipócitos. Fibrilas argentas pré-capilares que acompanham dilatação capilar, microhemorragias e espessamentos da membrana basal capilar. E aí, qual que é o quadro clínico, né? Do grau 2? É a mesma coisa, né? Então, quando a gente tem contração da musculatura, né? A gente consegue observar essa alteração, os furinhos, né? Observe a separidade, diminuição da temperatura e elasticidade local. No grau 3, a gente já tem uma alteração mais importante, né? Que tem uma alteração do tecido adiposo, com diminuição de células adiposas, né? A formação de fibras de colágeno, né? Então, as fibras de colágeno ali se envolvem, as células adiposas, elas conseguem, elas se alteram, né? Fica fibroso aquele tecido. Encapsulamento de adipócitos degenerados, formando micronódulos, espessamento escleroso da camada interna de arteríolas, dilatação de vênulas com formação de microaneurismos que produzem hemorragia, né? Formação de reticatoar. E aí, nesse grau, né? Uma pele com aspecto de casta de laranja, mesmo em repouso, e a gente, quando palpa, né? Essa pele, a gente consegue perceber até micronódulos, dor, diminuição de elasticidade, diminuição da temperatura colifalidez. Só um minuto, gente. Só... E no grau 4, né? A estrutura lobular, né? Que é aquele grande lóbulo do tecido adipóso, vai desaparecendo com a presença de nódulos de adipócitos degenerados encapsulados por tecido fibroso, né? Decorrente aí das fibras colágenas. Atrofia da derme, telangieptasia, microvaríndos de vario. Aqui, gente, é interessante falar que, assim, nos graus mais leves, um, dois, a gente não tem alteração inflamatória. Mas, como a gente vai formando um tecido muito fibroso ali na nossa hipoderme, em graus mais elevados do febre, a gente pode ver, sim, alterações inflamatórias, tá? Em graus mais elevados. Mas, em termos celulite, ele tá errado porque celulite vai de graus leves até graus graves, né? Então, assim, não abrange só a inflamação, mas pode ter uma inflamação porque a gente tá tendo aí uma fibrose de um tecido, né? Então, isso recruta células inflamatórias. Então, por isso que a gente pode ver a inflamação em graus mais graves. E aí, em termos de quadro clínico, né? Num grau mais avançado, né? A gente vê as mesmas características do grau anterior, né? Que é a presença de nódulos quando palpa, né? Um aspecto de casca de laranja. Só que nesse grau é mais evidente ainda como uma depressão mesmo na pele bem visível. E aí, gente, a gente parte para os tratamentos tratados para fibroedema gelóide, tá? A gente tem os tratamentos estéticos, né? De procedimentos que são amplamente utilizados, mas a gente também tem o uso de dermocosméticos, tá? Então, quando a gente fala, né? De tratamentos para o FEG, e eu já falei, né? Dei um spoiler lá no nosso primeiro slide falando sobre anatomia da pele. O foco desses tratamentos tanto de procedimento quanto tópicos, eles vão ser sempre alterados com foco na circulação da hipoderme, né? Para poder diminuir o edema e conseguir, né? Estabilizar aquela capada. Além do edema, né? O foco também são nos antipóxicos, né? Para poder levar uma diminuição desses antipóxicos, né? Um menor armazenamento energético desses antipóxicos, maior gato energético desses antipóxicos. Então, o foco vai ser sempre isso. Então, aqui, como primeiro tratamento, a gente tem o uso de ultrassom. Então, basicamente, né? É utilizado um transmissor de ondas, né? Que a cópula que é feita aqui, Um transmissor de ondas é um ultrassom que gera, né? Um peixe de ondas aqui que vai incidir na pele através de um cabeçote, né? Com uso de gel. É utilizado principalmente o ultrassom nessa voltagem, né? De 3 MHz. E aí, essa é a vantagem de utilizar esse ultrassom, né? Mas com uma voltagem menor é porque ele não ultrapassa a camada muscular, né? Então, ele fica focado ali nessas regiões multâneas, tá? Então, com isso evita, né? O acometimento, né? A incidência dessas micro-ondas nos órgãos internos do corpo, né? Porque seria um grande perigo, né? Expor aí os nossos órgãos a essas micro-ondas. Então, é um procedimento que é bem focado, né? Em camadas mais profundas da pele. E qual que é o resultado, né? De utilizar todo esse procedimento? Ele faz uma micro-massagem que vai minimizar, né? O efeito, o aspecto fibroso do tecido cutâneo, né? Então, ele vai diminuir edema, né? Ele vai estimular ali aquelas células e com isso diminuir esse aspecto fibroso do tecido cutipado. Normalmente, gente, esses tratamentos, eles não são... Eles são longos, né? Então, assim, é um... um uso geral, né? Da técnica por diferentes sessões, né? É indicado diferentes sessões para esses tratamentos e esse tratamento vai ser contínuo. Tem que ser estimulando ali aquele tecido para não acumular edema, porque uma vez que você para de fazer também, você vai voltar, né? Normalmente, é o acúmulo de edema, aumento de antipósitos e tudo mais. Uma outra técnica utilizada é a endermoterapia. Nessa técnica, é o mesmo objetivo, né? Que é estimular aquela circulação sanguínea, limpática da nossa hipoderme e com isso diminuir ali o edema, né? Para poder manter aquela estrutura da hipoderme sustentando a dérme. Só que aí não é feito por feixes de onda, como no ultrassom. É feito uma pressoterapia. Então, percebam que é como se fosse aqueles, né? Como é que chama a gente aquele negócio de desentupipia? Né? Que gera uma pressão ali, negativa e positiva, que vai gerando, causando esse efeito de rolamento e sucção na pele. E aí, isso estimula a vasculatura, né? A circulação sanguínea empática da nossa pele, tá? E aí, uma vantagem, né? Porque muito, ela não é invasiva. Tudo bem que no ultrassom, né? A gente consegue aí que esse feixe de onda não chegue nos ondos e termos, mas é um pouco mais invasivo que você tá expondo a pele ali a micro-ondas. Aqui não, né? Só uma alteração. É um estímulo mecânico, né? No ultrassom, é um estímulo físico, né? É um estímulo físico, que são micro-ondas. Aqui não. Na endermoterapia, é um estímulo mecânico com esse aparelho, tá? Aqui eu trouxe na imagem de uma pessoa, né? Sobre o tratamento sobre a endermoterapia, né? E aqui alguns aparelhos utilizados. Um outro tratamento estético, né? É a massagem modeladora. Essa massagem, ela é diferente de uma massagem relaxante, né? Então, a massagem modeladora... Porque o que que acontece? Essa técnica, ela tem que... Ela tem que... Ela também tem o objetivo, né? De melhorar ali a circulação também linfática, né? E diminuir edema. Então, pra ela conseguir alcançar essas camadas mais profundas, tem que ser uma técnica muito mais forte do que uma massagem de relaxamento, por exemplo. Então, as massagens modeladoras, elas estão reconhecidas justamente por ter muita pressão, né? É uma grande pressão que vai estar associada ao amassamento e fricção, né? Da mão da massagista sobre o nosso corpo, tá? E realmente estimulando mesmo aquela circulação e já é discutido, né? Na literatura, né? Outros efeitos que essas massagens causam, né? Tipo, efeito analgésico, alíquido de estresse, e tudo mais. E por fim, né? Uma última técnica utilizada é a drenagem linfática, né? Que a drenagem linfática, mais uma vez, são todas na mesma base, né? O mesmo... É o mesmo objetivo por diferentes caminhos. A drenagem linfática, né? Ela é feita com movimentos suaves e lentos sobre a pele. É uma massagem mais demorada, é uma técnica mais demorada, né? O objetivo da drenagem é criar diferenciais de pressão para promover o deslocamento da limpa e do fluido intersticial, né? Então, com isso, basicamente é o que eu falei nas outras técnicas é diminuição de edema, tá? Só que como é uma técnica mais específica, né? Para limpa e tudo mais, é uma técnica que é contraindicada em alguns casos, né? Como, por exemplo, câncer, hiperculose, edemas provenientes de insuficiência cardíaca, insuficiência renal, infecções agudas. Porque o que acontece? Na drenagem linfática, a gente está tirando, né? um acúmulo de limpa, né? Do sistema linfóide, né? Do vaso linfático que vai voltar para a corrente sanguínea. Então, isso é perigoso em caso de câncer, de infecções, porque você pode estar levando, né? Télulas tumorais ou os micro-organismos, né? Causadores aí dessa infecção para a circulação sanguínea, né? Então, por exemplo, no caso de câncer, você está fazendo drenagem linfática, você está estimulando ali a tudo que está naquela região e para a circulação sanguínea. Isso é perigoso, né? Porque aí vai que você está estimulando a região com câncer, né? Então, células tumorais podem cair na circulação sanguínea, né? E disseminar aí esse tumor, né? E a mesma coisa aí para infecções, né? Pode levar, pode... A drenagem pode levar, né? Aquele micro-organismo para a circulação sanguínea causar uma sepsis e isso é perigoso. Então, é contraindicado desse tipo de caso, tá? Gente, tranquilo até aqui? Minha voz ainda está ruim? Eu ainda não estou 100% curada da minha glit semana passada. Tranquilo até aqui? E aí, gente? Então, até aqui eu falei dos tratamentos estéticos, né? O uso de tratamentos estéticos para melhoria ali dessa alteração de pele. Mas, a gente também pode lançar a mão do uso de dermocosméticos, tá? Que é o uso tópico para o tratamento de celulite, né? Que são esses cremes anti-celulite, gés anti-celulite que a gente vê aí muito no mercado. Normalmente, gente, esses produtos eles são feitos com a combinação de alguns ativos, tá? Então, compostos sintéticos, cicloterápicos, é meio que uma combinação mesmo de ativos que a maioria desses produtos possui, tá? E aí, só que o resultado final, né? Desses cremes, né? Se vão ser bons ou se vão ser ruins isso tudo depende muito, né? Porque depende de qual ativo que está sendo utilizado, né? E do grau daquela celulite, tá? E de forma geral, gente os ativos, de forma geral eles vão atuar ativando aquela circulação então é o mesmo da minha injeção, né? Tipo, todo como a gente já sabe a fisiopatologia do FEG a gente consegue entender onde que esses ativos vão funcionar. Então, o principal mecanismo de ação, né? Desses ativos utilizados de forma tópica vão ser ativando a circulação da região afetada, tá? Então, estimulando ali vasodilatando, né? Aquela região os vasos daquela região porque uma vez que você vasodilata, né? Você tem aí a liberação do edema, né? Você tem aí a retirada desse edema. Eles também atuam estimulando o metabolismo de lipídios, tá? Porque aí a gente tem uma utilização maior, né? Desses lipídios e aí com isso a gente tem uma diminuição de adipócitos, né? Porque os adipócitos eles aumentam porque a gente tem um acúmulo de lipídios. Então, se você está estimulando ali a quebra desses lipídios, a gente está diminuindo também o tamanho desses células. também atua fazendo uma drenagem limpática do tecido subcutâneo, tá? Só que o que acontece, né? Para esses ativos funcionarem também a gente tem que garantir que eles vão conseguir adentrar as regiões mais profundas da pele. Então, lembre-se, gente, que vocês lembram daquelas guias de penetração cutânea e tudo mais? Quando a gente está falando de tratamento de celulite, a gente está falando de um tratamento de uma região da pele mais profunda, né? Que é a hipoderme. Então, a gente tem que garantir que aqueles ativos conseguem ultrapassar a epiderme, a ADN, chegarem até a hipoderme e exercer a sua função, né? Porque o que adianta eu utilizar um ativo que tem a ação de ativar a circulação sendo que ele não vai chegar lá nos vasos da hipoderme, né? Porque ele tem que melhorar a circulação de onde? Da hipoderme, que é onde está tendo alteração logística natural, tá? Então, normalmente esses cremes, esses gés também, eles têm muitos, eles têm alguns ativos, né? Algumas substâncias, na verdade, não são ativos, né? São substâncias que vão facilitar aí a minha penetração cutânea. Então, eles vão favorecer aí a hidratação da minha pele, por exemplo, né? então, emolientes, né? Então, emolientes, né? E surfactantes que vão fazer com que eu consiga ter uma penetração mais eficiente desses ativos. E, além disso, as massagens também, né? Que vão... É uma combinação aí desses dois fatores que vão facilitando aí a penetração cutânea. Porque nas massagens você tem um favorecimento, né? Da hidratação da pele. Lembre-se que peles mais hidratadas, né? Conseguem absorver melhor os ativos do que uma pele não hidratada, né? Uma pele mais equilibrada em termos de óleo-água. De forma geral, nós temos quatro grupos, né? De substâncias anticelulíte que são usadas topicamente. E aí, elas vão ter diferentes mecanismos de ação. Então, a gente tem o primeiro grupo, né? De ativos, né? Utilizados no uso tópico de tratamento pro FEG que são os agentes de microcirculação. Então, aqui são agentes na sua grande maioria, né? Princípios são fitoterápicos, né? Provenientes, né? De plantas que vão ter como mecanização já são ativar a microcirculação da hipodermia, tá? Então, a gente tem aqui ginkgo biloba, cintela asiática, cústulo meliótico, silício, cárnica, papaya, ananas, tartílis, todo abacaxi, né? Um ativo do abacaxi. Cinares colímos, meliótico, cinales, a uva rosa, né? Um ativo da uva rosa e a deraferta. Tá? Então, todos esses aqui são substâncias que conseguem ativar a microcirculação da região da hipodermia, né? E com isso diminuir a presença de edema. O segundo grupo, né? São os agentes de redução da lipogênese e estímulos da lipólise. Então, lipogênese é o quê? É formação de tecido lipídico, né? Então, a gente tá falando aí de formação, armazenamento de tecido gorduroso. Então, esses agentes vão reduzir, né? A lipogênese, né? Que é a formação de tecido lipídico e também vão estimular a quebra da gordura, que é a lipólise, tá? Então, a gente tem aí de um lado a lipogênese e a lipólise. Eles vão reduzir a formação de tecido gorduroso e estimular a quebra de tecido gorduroso, tá? Então, a gente tem aqui as metilxantinas, também são fitoterápicos, né? Com essa atividade e aqui alguns ativos sintéticos, né? Que são agonistas beta-adrenérgicos e antagonistas alfa-adrenérgicos, tá? Que vão atuar com esse mecanismo de inação aí. O terceiro grupo são agentes atuantes na estrutura das camadas da pele, tá? Então, vão atuar favorecendo penetração de ativos, vão, de forma geral, né? Melhorar ali a estrutura da minha pele. São os retinóides e proliferadores de hiperoxone, né? Que vão favorecer aí o equilíbrio. e também agentes antioxidantes e também atu... Porque se a gente... A oxidação, né? Altera a morfologia da minha derme e aí isso também pode gerar, né? Essa alteração de relevo, fibras, uma alteração estrutural ali da minha derme que pode em conjunto, né? Com o aumento da hipoderme dos adipósitos favorecer o aparecimento de celulite, tá? E aqui como representantes desses agentes antioxidantes nós temos as vitaminas C, vitamina E, gincobiloba que também tem uma atividade antioxidante e alvorólico também. Então, aqui a gente tem escrevendo aqui tem a gente tem escrito, né? Cada um desses princípios ativos, então a gente vai continuar um pouquinho. Hoje, se vocês tiverem alguma dúvida vocês me parem, viu? Que eu tô falando aqui. Tá tranquilo? Vocês estão caladinhos? hoje? Então, aqui como os agentes de microcirculação, gincobiloba, como que ele faz isso, né? Pra ele ter, pra esse fitoterápico, né? Ter uma ação de ativar a microcirculação, ele é usado na concentração de 1 a 3%, tá? Ele tem grande quantidade de flavonoides e flavonoides e serpenos, né? Que são esses fitoterápicos mesmo, né? Esses ativos que a gente encontra, né? Na planta. Melhora a circulação local com a ação anti-edematosa além do seu poder antioxidativo, tá? Então, ele tem aí o gincobiloba duas ações importantes, né? Contra a truri. Ele vai agir tanto na formação do edema, né? Então, ele vai diminuir a formação de edema como também diminuir a oxidação do tecido, né? A pentoxifilina também vai melhorar a circulação devido à sua influência das demásticas, plaquetas e reduz os níveis plasmáticos e fibrinogênicos, tá? Então, vai facilitar a circulação daquele tecido. Extrato de centela asiática vai ser utilizado na coordenação de 2 a 5%. Tem esse azioticolidium, azomatecápico e o ácido asiático. Tem uma ação, todos têm uma ação anti-inflamatória. é um agente estimulante da drenagem lindicática além de aguardar a atividade dos fibroblastos, na síntese de colágeno e na síntese do celular, tá? Então, é um composto, né, mais revitalizador, né, que vai atuar não só na drenagem como também na síntese de colágeno, na síntese de matriz, ou seja, no enriquecimento ali da minha terno, tá? Lembrando, gente, que, assim, o início, né, da formação da celulite é focado na hipoderme, né, que a gente viu quando os adipóxicos, os presos de ederme e tudo mais, mas a alteração de derme, né, com essa depressão que a gente vê na derme e tudo mais, isso tudo causa essa alteração que a gente vê macroscópica, né, de trato de laranja. Então, a gente sempre tem que pensar em estimular também os componentes da minha derme, né, pra poder deixá-la mais saudável. O extrato da planta rússicos meliótos é utilizado na concentração de 1 a 3%. Esses produtos, gente, são até utilizados, né, nas massagens, na drenagem linfática por conta desses efeitos, tá? Então, assim, vai lançando mão, né, de dois, das duas, das duas formas, né, de tratamento em conduta. E entre os efeitos benéficos, né, desse extrato, é, tá a melhora, né, da drenagem linfática, redução de edema e o aumento da resistência dos vasos capilares, né, então, o acúmulo do edema, tá vendo que é o principal, né, é o principal que eles já estão aí, por isso que é onde eles vão, principalmente, atuar, esse, esse grupo de, de produtos, de ativos anticillulite, né, que são os agentes de microcirculação, sempre atuando ali na circulação da hipodermia. O silício, que pode ser, é, que vai ser, faz parte da estrutura dos tecidos conectivos, regulando o metabolismo e a divisão das células. Ele, é, melhora a microcirculação, porque tem a ação capilar venosa e também na permeabilidade de impacto. Então, mais uma vez, aí, agindo na microcirculação. Abacaxi e papaya são utilizados no tratamento da celulite. Suas folhas e o próprio fruto tem concentração recomendada de 2 a 5% e devido à sua ação anti-inflamatória também ajuda na redução do edema, tá? A gente, quando a gente tem ali uma inflamação, é, a gente tem uma, é, um aumento, né, de células inflamatórias e tudo mais, é, isso tudo vai alterando ali a capilaridade e acúmulo de líquido, né, porque os vasos vão estar cheios de células, né, então com isso você tem um acúmulo do líquido no tecido intersticial, então, é, para casos mais graves de celulite, né, utilizar produtos com ação anti-inflamatória é interessante nesse sentido. É, melhor lotos oficinales e é o último tratamento anti-celulite de pacientes com insuficiência venosa e crônica, bem como em congestão limpática é usado em função de situação da permeabilidade capilar e melhora a drenagem limpática. Aqui, vale lembrar que pacientes que têm alterações venosas, alterações de circulação mesmo, né, eles tendem a ter uma maior presença de fluir por conta justamente, né, desse acúmulo de líquido que acontece no tecido. Uva rosa melhora a drenagem linfática e a microcirculação além de ter uma ação antioxidante e ajudar na oxigenação dos tecidos. E a Edera Helix que tem flavonoides e saponinas que atuam na redução do EDM e melhora a drenagem linfática e venosa. Então, todos atuando aí de uma forma bem específica, né, na microcirculação. Agora, o segundo grupo, né, que a gente tem agentes da redução da lipogênese e estímulo da lipose, né, então, você está tendo uma diminuição, esses agentes vão diminuir, né, a produção de lipídios e vão estimular a quebra de lipídios ao mesmo tempo, tá? Aqui, a gente tem as metilxantinas como que vão, que, um exemplo, né, são a cafeína, a minofilina e a teofilina. A cafeína é a mais empregada no tratamento anticelulite, na quantidade de 1 a 2%, é bem baixinha, e ela atua diretamente no adipócito, então, ela estimula a lipólise e também a microcirculação. Tanto é que a gente fala que a cafeína é um termo, é um termo, não sei o nome, termogênico, né, é um termogênico, por quê? Porque ele estimula a quebra de gordura, então, a gente vê muita gente aí utilizando produtos, né, quando começa a ir na vida fitness, né, quer utilizar produtos e auxílio emagrecimento, utilizam muitos desses produtos que têm essa atividade termogênica, e muita dessa ação termogênica é proveniente da lipólise, né, então, são substâncias que vão estimular a quebra de gordura, né, que aí vai liberar a energia para o corpo que está armazenada no antipócito, tá, então, por isso é interessante utilizar esse tipo de produto aí para o treinamento de celulite, porque a celulite nada mais é que um acúmulo aí, pode ser também, não é só isso, mas, uma das causas, é um acúmulo de gordura no antipócito que aumenta o seu tamanho, então, se você estimular a lipólise, você, consequentemente, está diminuindo aí o tamanho do antipócito, diminuindo o edema, com isso, vai diminuir a presença dessas alterações estruturais aí da derme e hipoderme. e os agonistas beta-drenêndicos e antagonistas alfa-drenêndicos, que também fazem parte desse grupo, que geram a lipólise por inibição da fosfodiesterase, né, então, são fármacos, né, que vão atuar aí, inibindo essa enzima e aí vão gerar a lipólise. no terceiro grupo, né, que são os agentes atuantes nas estruturas das camadas da pele, nós temos esses dois representantes, o primeiro, né, que são os retinóides, os retinóides, eles melhoram a circulação, causa diminuição dos adipóxicos e atuam também aumentando a deposição de colágeno na pele, né, então, é um ativo, né, que vai ter uma ação mais completa, né, não só na circulação, não só no adipóxicos, né, mas também fazendo aí a reconstituição da derme, né, com a deposição de colágeno. E os proliferadores de peruxoma, PPAR, são usados na regulação da homeostase da glicose, no metabolismo de lipídios e também melhoram a inflamação, tá, então também aí uma função mais completinha, né, que vão atuar aí no metabolismo de lipídios, na inflamação, né, no caso de celulites em graus mais elevados. E por fim, usar a gente para antioxidantes, né, que a gente tem como representante vitamina CE, que é o biológico que a gente já discutiu e a uva rosa. E o efeito desses antioxidantes, né, proteger a membrana celular da pele e forças radicais livres do ambiente externo. Então, como a gente está falando de uma alteração estrutural da pele, né, quanto menos alterações nós tivermos, né, predisposição a celulite que a gente vai ter, né. Então, também é um grupo, né, de ativos com uma atividade mais geral, né, não no mecanismo, não no, na fisiopatologia exata da, da, do aparecimento de celulite, mas na saúde da pele de forma geral, né, porque a gente tem uma alteração estrutural mais profunda, né, que é a causa do celulite, mas o que causa falta do celulite, né, é toda essa alteração estrutural combinada. E aí, é, então, beleza, então a gente viu aí um pouquinho mais, então a gente viu sobre esses ativos e os mecanismos de ação desses ativos e aí quando a gente vai pensar, né, nos dermocosméticos de uso tópico, a gente sempre lembra de cremes ou géis, tá, então, pra tratamento de celulite, a grande maioria são os cremes ou géis, né, a forma farmacêutica mais comum pra produtos anti-celulites é na forma de creme ou gel. E esses produtos, gente, eles, normalmente, eles, eles são uma associação de vários ativos, porque como a gente viu, os ativos são muito gerais, né, tipo, você tem, atuando aqui, atuando ali, atuando nos atipócitos, atuando na circulação. Então, como é uma alteração estrutural da pele, esses produtos, né, tentam combinar diferentes ativos com diferentes funções na busca de melhores resultados. Então, se vocês tiverem curiosidade, depois peguem uma bula, né, uma, um rótulo, né, desses produtos anti-celulites se vejam os componentes, vocês vão ver que vão ter muito mais, vai ter muito mais de um ativo, é combinação de diferentes ativos justamente, como um problema geral, né, estrutural da pele, né, vai tentar agir aí de diferentes formas para melhorar essa alteração. um exemplo, né, de um creme que é muito eficiente no tratamento de celulites na região da coxa, é o creme que possui, por exemplo, olha o tanto de ativo que ele possui, que possui cafeína, extrato de semente, extrato de gengibre, cactos de canela, entre outros. Então, olha o tanto de ativo que tem nesses cremes específicos de região de coxa. e eles são comprovadamente eficientes, tá? E além disso, gente, além desses produtos, desses cremes, esses gés, eles serem diferentes ativos, quando a gente está falando de um tratamento de celulite, a gente tenta combinar não só ativos dentro de um dermocosmético, mas métodos também, né, então, normalmente, o tratamento para celulite, ele envolve a combinação de dermocosméticos com produtos, com métodos estéticos, né, massagem, massagens modeladoras, ultrassons, combinando com esses cremes, né, por exemplo. Então, ou massagem com olhos, né, que tem uma atividade dentro, né, do pical, do sanguíte, então a gente sempre tenta pensar para o paciente uma combinação de métodos e produtos para buscar mesmo melhores resultados, né, porque como eu falei na aula de estrias, é, esse, tudo que vai falar, não só de estrias, né, gente, acho que desde o início eu tenho falado isso, é, quando a gente está falando de pele, né, é, o tratamento, ele nunca vai ser, ele nunca vai ser rápido, por quê? Quando a gente está falando de tratamento de uma parte mais externa da pele, de epiderme, né, de derme, né, hidratação da pele, né, rejuvenescimento da pele, a gente sempre tem que pensar na fisiologia da pele, né, então nas partes mais externas a gente já tem aquele tempo, né, de renovação celular da pele que é de no mínimo 30 dias, né, 21 a 30 dias, então aí é no mínimo pra você ter uma alteração, uma diferença no tratamento da parte mais externa da pele, no mínimo 30 dias, né, porque é o tempo mesmo de renovar aquela pele. Se a gente está falando ainda de uma pele, de um tratamento mais profundo, né, de uma alteração que está acontecendo mais profunda, isso ainda é mais demorado, por quê? Porque, primeiro, a gente nem sabe qual é o estado daquela pele, que é o que eu conversei com você. O ativo pra ele ter uma ação local, né, por exemplo, essa cafeína, atuar naqueles atipócitos lá da minha hipoderme, a primeira coisa, ele tem que chegar na minha hipoderme. Se eu for tratar um paciente que está com celulite e a pele dele está toda ressecada, né, está toda alterada, primeira coisa, esse ativo não vai nem chegar, né, lá. Então, primeiro, a gente vai ter que fazer um trabalho ali pra hidratação de pele, né, pra poder melhorar a emolência, né, pra poder garantir que a gente tem uma penetração melhor daquele ativo pra ele conseguir alcançar as camadas mais profundas da pele e conseguir atingir um dedo de foco e realmente exercer sua ação. Então, são tratamentos demorados, né, então, como a gente viu nas estrias e agora nas estrias são tratamentos demorados. Então, a gente sempre tenta pro paciente realmente não perder o interesse no tratamento, né, e realmente porque a gente tem que ver o resultado, né, gente, quando a gente começa a fazer um tratamento e vê que aquilo ali não está gerando nenhum resultado, já tem tempo pra fazer, a gente desanima. Então, realmente, a gente tem que buscar fazer, buscar melhores resultados, tanto pra pra alegria do paciente, né, assim, pra ele ver que está tendo uma melhora naquele problema que ele está querendo resolver, quanto pra, tipo, melhorar a eficácia, né, daquele tempo de tratamento, né, então, por isso que a gente sempre indica, né, uma combinação de métodos e produtos, né, que juntos, né, vão ter uma ação aí, vai potencializar, né, a massagem sozinha, ela vai ser diferente de uma massagem combinada com o uso recorrente, né, e contínuo de um produto acilite, né, então, isso sempre tem que ser discutido com o paciente, né, pra quem possui essa área, porque é um tratamento que é mais demorado, tá, e que tem que ter, pra poder ter um, pra poder ter menos demorado o tempo ser utilizado de forma conjunta aí com outros pés. Aqui é um exemplo, né, de uma combinação, né, que é massagem com o óleo vegetal, né, então, a gente tem alguns óleos essenciais que têm propriedade, vão ser benéficas pro tratamento de antismite e vão atuar aí na microcirculação, na lipólise, né, na quebra de gordura, então, por exemplo, esse germe de trigo, né, ele tem uma propriedade aí dos vasos sanguíneos, né, dilatando os vasos sanguíneos, dilatar os vasos sanguíneos, né, significa diminuição de retenção de líquido, né, de edema, o alecrim também atuando nessa mesma, nessa mesma mecanização e esse lemongrass, né, que é um óleo essencial também, né, tem uma ação nipolítica, né, vai atuar quebrando gorduras e estimulando a diurese, né, que é a liberação de de líquido, né, e aqui a gente tem a posologia desse desses olhos pra cada tipo de técnica, né, então, por exemplo, na técnica de massagem modeladora, esse germe de trigo, ele é indicado, né, pra exercer essa ação aqui nos vasos sanguíneos utilizado na dose, né, de 5ml. Já na de ultrassão também 5ml, germe de termoterapia 5ml. Aqui o alecrim na massagem modeladora é utilizado, ele é indicado, né, duas gotinhas dele e nas outras duas técnicas uma gotinha. Então, assim, são produtos, né, são ativos que são indicados, né, pra essas técnicas e que vão favorecer aí, vão exercer uma ação potencializadora daquela técnica. Então, por exemplo, massagem com óleo vegetal, germe de trigo, né, é uma massagem indicada pra pele com ressecamentos e escamações, né, então, o óleo, além da, vocês lembram, né, o óleo é importante pra formação da camada lipídica ali, pra diminuição do ressecamento da pele, então, peles secas, né, é muito indicado o uso de ouro. Então, como eu falei, a gente tá fazendo um tratamento que tem que chegar profundamente na pele. se essa pele tá ressecada, né, a gente vai ter uma diminuição dessa permeação cutânea, né, dos ativos. Então, a gente já trata também aí essa pele ressecada com esse óleo que vai melhorar, né, a hidratação dessa pele, diminuição de escamações e, além disso, né, vai exercer essa atividade de circulação que vai ser importante anticelulite, né, que vai ter uma ação anticelulite, diminuição de edema. Então, ela tem, além de um efeito hidratante, né, que é importante pra ser indicada pra pele com ressecamento, né, vai ter um fortalecimento desses vasos, né, uma maior, uma maior eficiência desses vasos que vai ser legal aí pro treinamento de anticelulite. Então, a propriedade dessa massagem, né, com esse óleo, massagem modeladora com esse óleo, anticelulite, regenerador, hidratante profundo da pele corporal e dos membros inferiores e inferiores. É um óleo usado em áreas grandes do corpo, principalmente pernas, e adequado para treinamentos anticelulite e massagem dos modeladores. Tem efeito hidratante de fabricação em pele extremamente ressecados como joelhos, cotovelos, pernas e pés. Então, percebam como é um tratamento completo, né, é um tratamento que envolve aí diferentes aspectos da nossa pele, né. Bom, gente, assim, de conteúdo de fibroedema gelóide que eu queria discutir com vocês é isso, a gente vai agora para a parte mais de revisão. Então, agora a gente vai dar uma discutida juntos, né, dentro do que a gente traça de objetivos. Então, o que é celulite? Para a gente começar a discutir juntos, depois da aula que a gente viu. O que é celulite? para você. Hein, pessoal? Como que vocês descreveriam, né, a celulite? Então, tem a resposta certa, viu, gente? Para a gente discutir mesmo depois da aula. Então, ninguém? E aí, ninguém? Bom, então vamos lá. Quem vai falar, né? Vai discutindo juntos. Então, né? Celulite, pelo que a gente viu, né? É um termo que não é tão correto para o que é de fato a celulite, né? Já tem muitos termos, né? Mas o mais adequado e aceito na literatura é fibroedema geloide, tá? Então, sempre que vocês podem pesquisar sobre a celulite, procurem, sobre fibroedema geloide, que é o termo mais correto, porque é uma alteração de pele, né? Que consiste numa infiltração edematosa, né? Que a gente tem infiltrado de edema no tecido conjuntivo, seguido de polimerização da substância fundamental, que é basicamente, né? Você tem um acúmulo de fibra de fibras colágenas, que vai ter uma alteração, que vai gerar uma fibrosa ali na minha hipoderme, tá? Manifesta-se na forma de nódulos ou placas de variável extensão e localização. E caracteriza-se pela aparência da famosa casca de laranja. Que é essa alteração de relevo, né? Que a gente vê na pele. Alterações de tecidos, né? De recuxando o tecido com esse aspecto de furinhos. Como que são formados as celulites? Gente, alguém quer falar? Alguém dentro do que a gente discutiu? Vocês entenderam como que é formado? Não, ela está com vontade de falar e... vai continuar acho que tá todo mundo com vergonha não, não com vergonha podem ser sem vergonha tem que ter vergonha não é pra gente discutir mesmo, acho que se não ficando pra gente ir discutindo não tem uma resposta certa é só pra eu ver o que vocês entenderam que a gente vai conversando quando a gente pensa, como que a celulite é formada ficou claro pra vocês o que vocês entenderam na formação da celulite, como é feito como acontece, por que que acontece que célula que aumenta que camada que tá tendo alteração por que que acontece essa alteração eu tenho infiltração de que? de algum líquido de alguma inflamação o que que é? é inflamação, edema a inflamação pelo que eu entendi é inflamação? de algum tecido não é inflamação lembra que aí até o termo celulite é errado justamente por isso porque o sufixo it de celulite o it ele diz respeito à inflamação só que não é uma inflamação ele é a celulite acontece porque o que que acontece? a gente tem lá a hipoderme a hipoderme cheia de adipócitos qual que é a função dos adipócitos? armazenar gordura porque embaixo da hipoderme eu tenho os músculos então ele vai armazenando gordura porque se eu precisar de energia os adipócitos começam a liberar ali a gordura pra ficar disponível pra mim só que se eu tenho um armazenamento muito grande de de lipídios ali no meu adipócitos e não tô usando esses lipídios a minha célula vai ficando grande o meu adipócitos então essa figurinha aqui deixa eu voltar o adipócitos ele aumenta de tamanho tá vendo? comparado aqui numa pele normal uma pele com muita celulite né? uma pele com grau mais avançado de celulite o adipócitos aumenta muito de tamanho e isso faz uma alteração ali da minha arquitetura da hipoderme aqui na minha derme eu tenho muito colágeno e em volta do meu adipócitos eu também tenho colágeno e aí esse aumento do adipócitos vai gerando uma fibrose né? alteração ali das minhas fibras colágenas que vai gerando uma fibrose além disso nesse processo todo né? de formação de celulite eu também tenho um aumento do edema né? começa a ter como os adipócitos estão aumentados eu tenho ali uma compressão nos vasos sanguíneos e tudo mais e com isso começa a ter acúmulo de líquido começa a acumular líquido aqui no tecido intersticial né? entre os tecidos aqui esse líquido acumulado faz com que esses adipócitos comecem se movimentar também eles se movimentando você tem alteração de alteração alteração das fibras né? então você começa a ter a depressão de algumas fibras então aí é como se as fibras perdessem mesmo o movimento e aí elas começam a ficar em volta né? desses adipócitos maiores gerando essa fibrose e esse edema aumentado que faz eles se movimentarem então percebam que não é uma célula que chegou causou uma inflamação não é uma inflamação propriamente dita em graus mais elevados porque você tem uma fibrose uma alteração estrutural ali a gente pode ter um processo inflamatório né? porque começa a chegar pode começar a chegar mais células e gerar uma inflamação ali mas não é uma inflamação que causa é uma fibrose do tecido devido a um aumento do tamanho dessas células e um acúmulo de líquido entre essas células que são os adipócitos ali na minha hipoderme entendeu Júlia? entendi então tipo assim você está me falando igual o aspecto dela ser mais fundinho também por conta desse acúmulo de líquido também porque tipo assim a pele fica mais não sei se a eu falava que é leve mas flácida isso exatamente porque o que que causa o que que deixa a nossa pele firme é uma estrutura muito organizada das diferentes camadas concorda? da minha epidemia da derme tanto é que quando a gente vai ficando mais velho a gente vai ficando mais flácido justamente porque a gente tem uma perda ali de fibras colágenas da derme de estruturas da derme a derme ela vai se desgastando à medida que a gente vai se envelhecendo então com isso a pele começa a ficar flácida porque você não tem uma estrutura organizada a mesma coisa acontece com a saluíte só que uma camada mais profunda porque você está diminuindo aquela estrutura você está tendo alteração ali dos adipócitos então as fibras colágenas elas não ficam tão bem organizadas né e aí quanto maior for o grau da celulite né quanto mais acometer ali estruturas histológicas do meu tecido mais eu vou ter mais mais flácido vai ficar justamente por isso que eu vou ter perda da minha organização tecidual tá vamos ver como é que o autor escreve como são formados os celulites então devido ao aumento do volume das células adiposas né que são os adipócitos surge uma fibrose do tecido conjuntivo que nada mais é gente quando fala fibrose do tecido conjuntivo são as fibras colágenas que começam a formar uma fibrose ali nos adipócitos né elas começam a fazer um enovelamento ali do tecido adiposo dessa maneira ocorre o puxamento da pele pra dentro né que é o que eu falei você tem edema ali então os adiposos eles começam a se movimentar também então aquele tecido da minha derme que tava apoiada nos meus adiposos ela começa a não ficar mais apoiada então a derme a derme né as fibras colágenas elas vão sendo puxadas pra dentro aí vai ter uma alteração de relevo que dá esse aspecto de furo na pele e aí né os fatores hormonais hereditários estão entre as causas né fatores hormonais que é o que eu contei pra vocês né o estrogênio ele tá muito associado ao acúmulo de gordura né então o estrogênio ele induz né pra que esses adipócitos continuem acumulando muito gordura né se eles acumulam mais gordura aí é cata né aumento adipócito adipócito isso induz um aumento de edema né uma fibrosa do tecido conjuntivo isso leva um puxamento da pele pra dentro que vai gerando esse aspecto então quanto mais você vai estimulando né com uso de medicamento puberdade isso tudo leva aí induz né todo esse processo de formação dos seus limites tá e essa agora é a próxima pergunta que tem muito a ver com isso que a gente discutiu quem que as mulheres são mais afetadas que os homens o que vocês acham depois que a gente conversou lembrem-se que são dois aspectos principais hormônios hormônio que é o estrogênio né que a gente acabou de falar né os níveis da mulher são muito mais elevados né e o estrogênio por que que é o estrogênio o que o estrogênio induz que eu acabei de falar acúmulo de que o estrogênio o estrogênio ele induz aumento de é vocês lembram de que por que que ele está associado pode 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 estar lá adiante não ele ele sabe com certeza o estrogênio a gente tem armazenamento de que o estrogênio gordura gordura isso aí exatamente e aí o estrogênio induz o que mais mais acúmulo de gordura exatamente então então esse é um ponto né que a gente tem níveis mais elevados de estrogênio e o outro ponto é porque é nos homens as fibras colágenas isso é um uma questão anatômica eu não sei se eu posso falar anatômica histológica mesmo né de diferença de gênero no homem as fibras colágenas elas são mais grossas e a pele é mais grossa então é como se ela fosse mais resistente né assim mais rígida mesmo né com isso ela aguenta mais esse repuxamento do que na pele da mulher entendeu então um dos motivos de mulheres serem mais afetadas está relacionados com políticas hormonais femininas que produciam respostas endócrinas que favorecem o desenvolvimento do PEG também pelas diferenças estruturais da pele feminina e masculina que é o que eu falei para vocês existe uma diferença estrutural na pele da pele feminina e da pele masculina né a pele feminina ela é mais fina e as fibras colágenas elas também são mais finas então com isso qualquer alteração que aconteça ali histológica ela vai ser mais visível macroscopicamente agora na pele masculina não como ela é mais grossa ela é mais viscente então tem que ter uma alteração muito grande ali histológica para poder ser visualizada macroscopicamente né que a gente conseguir ver alteração na pele tá e como que as celulias podem ser classificadas em termos de grau vocês lembram grau é o primeiro grau né que a gente não tem que a pele é lindinha grau zero vocês lembram a gente não tem nenhuma alteração aí grau um vocês lembram o que é o grau um que é o grau mais leve né aí no grau um a gente só consegue ver a celulite se a pessoa fizer uma contração muscular né se ela estiver relaxada a gente não vê né se tiver a pele plana é grau dois a gente já vê alterações né sem em repouso né sem nenhuma contração e no grau quatro né no grau mais elevado a gente tem é né o acometimento fica um aspecto mais bem mais clássico bem mais é bem mais é distribuído né maior e ela realmente tem um aspecto demais de capa de laranja aqui né pelo grau de gravidade na fase inicial só aparecem com a pele contraída na fase final são visíveis sem contração na pele né então aí vai do grau zero né que é sem 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 moderação até o grau três né aí tem grau um grau dois grau três e quais tratamentos podem ser administrados lembram não então como a gente viu né a gente tem vários tratamentos com técnicas e produtos né a gente tem tanto as técnicas estéticas né massagem fagem fagem drenática e demoterapia que podem que podem ser associados com produtos tópicos né e aí gente é importante lembrar né que se a gente for examinar um paciente se a gente for né fazer o tratamento de celulite de um paciente a gente tem que sempre avaliar cada grau de gravidade do celulite em cada região do corpo né porque vai ter um produto e uma técnica mais apropriado para cada região né regiões que vão ter celulite em graus mais avançados e regiões que vão ter celulite em graus mais leves tá e aí a gente tem métodos como massagem modeladora drenagem limpática em demoterapia entre outros e produtos que vão ter atividade né atuando principalmente ali nos adipósticos como a cafeína que vão gerar lipólise né que é a quebra de gordura e ginkgo biloba né que vai ter uma atividade aí como antioxidante como também na microcirculação ali da minipoderm tá então sempre pensar que os tratamentos eles são mais eficientes quando combinar e aí pensando né na nossa na Flávia que sempre está produzindo produtos de acordo com o capítulo que a gente está né qual produto que ela poderia desenvolver e aí o produto mais ideal né é um gel ou creme porque é um o tratamento de celulite é sempre um uso tópico né e esse tipo de produto é um atrativo no mercado porque ele se espalha né de forma mais fácil sendo aplicado em áreas externas extensas do corpo né e aí os ativos que podem ser utilizados né podem ser gincobiloba cafeína silício uva vitamina c e e que são todos aqueles ativos que a gente discutiu naqueles quatro grupos né há várias opções na composição da formulação ou ainda uma combinação delas é necessário ressaltar que a Flávia pode fazer um estudo mais específico de cada ativo de forma a se comprovar a eficiência em diferentes graus de semente características diferentes e podem ser tratados mais eficazmente com eficazmente com ativos específicos assim o produto desenvolvido ele é direcionado a um tipo de salão específico então por exemplo ela vai se ela quer tratar fazer um produto para tratar uma salite em grau mais elevado né ela vai utilizar ativos que vão ser mais eficientes para problemas que a gente vê em graus mais elevados tá e aqui uma situação problema gente então a gente vai ler juntos e a gente discute deixa eu só colocar o canhão bom então Flávia né que trabalha em uma renomada empresa de cosméticos está desenvolvendo um projeto de um novo produto para tratar a celulite ela já estudou que a celulite né ou o PEG né que é a expressão mais correta para sua designação que é a fibra de uma fialoide possui patologia multifatorial resultando em uma degeneração do tecido adiposo passando por fases de alteração da matriz intersticial estado microcirculatória e hipertrovidos adipósticos evoluindo para uma próse cicatricial por estar estudando o assunto Flávia identificou mesmo sendo magra tem algumas celulites nas coxas conversando com sua mãe a esse respeito ela disse que também apresentou o mesmo problema quanto mais jovem antes do nascimento de Flávia mas ela estava acima do peso por que Flávia tem celulite apesar de não ter problemas de obesidade o que vocês acham gente a celulite ela tem a ver única e exclusivamente com obesidade não pode ser questão do hormônio não exatamente além da questão do hormônio vocês lembram algum outro fator que é importante para o aparecimento de celulite não sei se tem a ver tipo assim a questão de massa magra tem mais massa tipo assim mais gordura do que massa magra composição corporal com certeza né a gente está falando aí de tese do atiposo né então alteração tese do atiposo então sim com certeza se a pessoa tem mas isso aí tem muito a ver com obesidade né assim pode ter a ver não que a pessoa seja obesa mas composição corporal é super correto a pessoa pode ser magra e ter uma composição corporal muito mais lipídica do que muscular né entendi o que eu tenho que dizer super concordo é isso outro outro fator é vocês lembram que a gente até conversou no início da aula da minha amiga que a mãe dela tinha muito que a gente tem uma questão aí de um fator mais genético hereditário então tem esse fator também então é bem isso né a condição de obesidade ela aumenta a probabilidade de desenvolvimento de celulite né porque é uma alteração da hipodérmica mas não necessariamente a condição de magra evita a ocorrência né da celulite porque o fibroedema gelóide ele pode estar associado a outros fatores como o hormonal e o hereditário que deve ser provavelmente a situação que a fada se encaixa então perfeito ótimo foi a Júlia que falou? foi bom aí gente aqui eu não vou a gente não vai responder isso hoje porque eu vou passar ela no grupo vou mandar vou mandar o slide no grupo aí vocês respondem isso também mandem por e-mail é que vai valer pouco tá são três questões bem tranquilas tá mas eu vou deixar para avaliação vou deixar elas como como avaliação juntamente com a última avaliação e vou lançar até o dia 5 amanhã também eu vou dar uma atividade assim também né dessas perguntinhas e aí a atividade parcial 2 vai ser as três notas tá da semana da da última semana né daquela semana passada eu não sei que eu tava passando mal né mas a última aula que a gente teve dessa aula e da aula de semana que vem da aula de amanhã aí vão ser essas três atividades aí vocês me mandam juntas essas respostas da aula de hoje e da resposta de amanhã até segunda-feira porque aí eu vou lançar a nota até quinta que eu tenho que lançar a nota até quinta tá dessa atividade parcial 2 aí a gente deixa como somatória dessas três aulas beleza então a gente não vai fazer isso agora não vou mandar lá no grupo gente eu queria aproveitar esse finalzinho de aula que a Lorena me pediu pra vocês porque assim muitos alunos não responderam né a gente precisa de responder é importante pra vocês né importante pro curso de vocês responder o avaliar vocês já tiveram vocês conseguiram ter acesso? ai eu não entrei então vamos aproveitar esse finalzinho de aula pra gente fazer isso né que a gente já resolvem isso né que é uma coisa que tem que fazer é eu não eu já eu já respondi né mas o meu foi muito tranquilo eu tive que ir na plataforma foi muito fácil eu acho que vocês ainda mais tranquilos aí vocês podem responder agora a gente responde juntos pra gente finalizar aí eu basicamente eu tenho que acessar o portal deixa eu só ver o que o Tony mandou aqui tá aí se vocês puderem né utilizar esse tempo pra preencher seria ótimo gente porque assim ela falou que né a gente tá precisando aumentar o engajamento né de vocês pra participar são do avaliar muito pouco aluno respondeu e isso é muito interessante pra vocês né porque é com essas respostas que a instituição né vai melhorando ali pro curso de vocês pra instituição de forma geral é uma coisa bem tranquila aí vocês vocês vão vocês preenchem aí que aí depois que vocês preencherem todo mundo deram ok aí a gente finaliza pode ser? beleza todo mundo consegue ter acesso ao portal aí? ou vocês estão pelo celular? como é que tá? vocês conseguem ter acesso ao celular? pelo celular? Maria Cristina não dá pra te escutar tá muito baixo seu áudio é não tô escutando ela também eu vi que ela tá com o microfone ligado mas não sei pode digitar também Maria ou então aí gente quando vocês finalizarem vocês me dão ok que a gente vai é só pra gente ter o controle se vocês tiverem se vocês tiverem alguma dificuldade pelo que ela me falou é só entrar no portal e aí tem um banner né que aparece lá e aí vocês têm que responder algumas questões eu não sei se são muitas eu acho é muito pouquinho tá mas aí as perguntas as respostas variam de 0 a 10 sendo que 0 é uma nota muito ruim e 10 é uma nota bem satisfeita então vocês avaliam aí cada pergunta né dentro desse parâmetro de muito ruim que é o 0 a muito bom de 10 e aí as opções 7 e 8 são consideradas neutras e aí acho que a primeira pergunta é o quanto você valoriza o seu corpo aí depois a parte da segunda pergunta tem outros itens específicos né então vai falar sobre instituição canal conecta o atendimento os professores tutores coordenação do curso organização didática ambiente virtual plataforma sala de aula biblioteca as práticas acessibilidade então assim é muito importante vocês responderem isso porque né isso tudo vai refletir em vocês próprios né aí vocês vão então vocês vão me dando ok vou esperar vocês é responder se vocês tiverem alguma dúvida vocês me falam e aí depois que vocês responderem todo mundo me der um ok a gente finaliza a nossa aula beleza eu vou aproveitar que vocês estão respondendo e vou ao banheiro tá vou ligar minha câmera se vocês tiverem uma dúvida escrevam no chat que aí quando eu chegar eu vejo aqui rapidinho eu vejo aqui eu vejo aqui Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto